Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Embrya. Eu sou o Garu. E você está no Mirai React. Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você. O curso Método Fan Art vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas. É uma fórmula insana pra desenvolver habilidade de desenhar com técnicas incríveis. E mesmo sem saber nada de desenho, é completamente do zero. O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos. Sendo eles tablets, celulares, computadores e afins. Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada. Vale a pena demais. Vale muito a pena. Bom galera, a gente vai reagir aqui hoje. A música Mob Psycho 100 do canal Enigma. Tem os três pontinhos de interrogação, mas a porcentagem que é do Mob, né? Quando ele fica loucaço. Pois é, tipo, não dá pra contar o poder dele. Não dá pra contar o poder dele e isso é muito legal. E quem nunca viu o Mob, vale super a pena ver. É um anime, assim, ele é curto, né? Mas a história é muito boa. Eu quero muito que tenha terceira temporada, né? É, tem que chegar pra gente, cara. É muito top. Olha, e se você não sabe, é do mesmo autor de One Punch Man, velho. Então se você curtir o One Punch Man, você pode curtir o Mob sim, que é bem da hora. Assim, o Mob é a cara do Saitama. É igualzinho. É a mesma coisa, pessoal. Tem até referências, né? Sim, do Saitama lá no Mob. No negócio de Mob. E é muito legal isso. É muito legal, cara. E vamos aqui pra ficha técnica rapidinho. Vamos lá. Instrumental Letra Voz Mix e Master por Enigma. Edição por Saitama e Niuma e Thame por TH. É bem legal. Olha que a música tá no 23 nas músicas em alta aqui no YouTube. Bem legal. Eu dei uma olhadinha aqui agora e reparei nessa coisa. Parabéns, Enigma, pela conquista. Parabéns, é. Muito top. Você merece bastante. Isso, galera. Antes de tudo, já vai deixando aí o seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Eu sei que você ainda não é inscrito. Então, se tá vendo esse vídeo e você não é inscrito, se inscreve aí. Pô, custa nada. É só você apertar o botãozinho ali vermelho, mano. Deu trocado pro seu brujão. O vale é abundante. Também passa aqui embaixo na descrição que vão estar os canais parceiros, tá? Coloca os manos que fazem um react assim com a gente. Você pode gostar. E também passa lá no Instagram. É que é arroba mirar e react, tá bom? Então é isso, pessoal. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, tchau. Caraca, que louco. Ele calvou esse maluco aí. Não foi? Calvaram o menino. Eu acho que esse nome é dele. Eu acho que esse nome é dele. Eu acho que esse nome é dele. Sinto que já não dá mais pra me conter. Eu não consigo parar de destruir. Meus dias normais só passam. Me diga, irmão, o que são? Esses corpos aqui no chão. Você tem explicação. Você tem explicação. Você tem que você não é assim. Nossa. É uma organização para atratar você e de mim. Tire a mão do meu irmão. Muito legal. É uma organização para atratar você e de mim. Muito legal. É uma organização para atratar você e de mim. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Mesmo assim levaram meu irmão. Relevarão minha raiva contra vocês. E não entre no meu. Camil Garra. Vocês sofrerão. Não quero ver. O que que eu vou. A dublagem é esse anime bem legal também. Ah, mano. É uma organização. A não ser usado poder. Não é estrendir se não há problema. É refugir. Ele deem ser. O rei é, children. O rei é o álbum. É alegria. Um rei. Essa é a minha vida. É uma shell escrita. como os carbonizados pelo chão mas não ele levou minha família que vão de uma vez vai formar só me leva de novo a qualquer foi fake né mas eu era fake e não sei o que é isso ele ainda te enxerga como nada que energia triste que seu poder transmitir agora sabe a verdade isso que é uma amizade você não entende que as pessoas serem gente como você se apanhando a aprender sinto a minha simpósito eu não consigo te mudar mas sei que todo mundo nesse mundo precisa de alguém você precisa também não te deixa sozinho mas escolha minha eu sou protagonista da minha vida não posso te mudar mas o que eu despertar eu posso te mudar eu posso te mudar não posso controlar minha mente nossa que isso é muito e ele libera algo que ele não quer sim e por isso que tem até essa porcentagem porque passa de 100% de loucura e assim isso acontece tanto com o mob quanto com o Saitama não dá pra contar o nível de poder deles dois não dá pra contar e tipo tem gente que fala o Saitama é ganhando o Goku e tal não tem como não tem como saber porque não tem como calcular o nível de força do Saitama e o mob também não tem é a psíquica dessa vez é sobrenatural o Saitama é força física mas em questão da força física do Saitama assim o que a gente tem são os feitos que ele fez no mangá e no anime mas ainda pode ser muito mais coisas que o Saitama pode vir a fazer que a gente não faz a mínima ideia mas é muito boa eu gostei demais dessa música o instrumental tá muito bom tá me lembrando muito esses rock que a gente escutava nas AMVs que a gente arrepiava as caramba muito top gostei demais cara Enigma você mandou muito bem cara você e a sua equipe vocês arrasaram demais demais a edição deu uma complementada tão grande na sua voz e no instrumental assim no geral sabe porque a edição do mob é algo muito único né que o mob ele mostra essas paradas muito psicodélica sim muito louco ficar tremendo o glitch é muito maneiro e isso ajudou tanto na sua na música na composição que ficou incrível ficou incrível ficou bem legal parabéns mano e pessoal vocês gostaram dessa música e desse react então deixe seu like se inscreve aqui no canal ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos pessoal porque a família Mirói faz isso aí então venha também se tornar um membro da família Mirói também passa aqui na descrição que o canal do Enigma vai estar aqui embaixo tá então se você não conhece o Trampo do Mano vale super a pena conhecer passa aí também acesse o primeiro link da descrição que é o curso Metodo Fanart da Mirói Rodrigues se você quer aperfeiçoar suas técnicas ou quer aprender a desenhar o seu personagem favorito esse curso é ideal para você e eu super recomendo viu tá aqui embaixo deixa aí seu comentário cara eu quero muito saber o que você achou dessa música e se você já assistiu Mob tá comenta aí o que você acha desse anime maravilhoso que eu particularmente adoro gosto muito e estou aguardando ansiosamente uma terceira temporada e se você também tá comenta aí pra gente então Melissa a sua gestão pro Seção React acontece todo sábado ao meio dia esperamos você aqui pra gente estar reagindo as músicas que vocês pedem então galera bota aí nos comentários que é muito bom tá muito importante e pessoal é isso até o próximo vídeo beijão tchau tchau